Construir ou comprar uma casa, ter um cantinho só seu, esse é o sonho de muita gente. Mas nem sempre o dinheiro é suficiente e o jeito é pedir um financiamento no banco. Para quem precisa utilizar recursos do FGTS para pagar a casa própria, já estão valendo as novas condições da Caixa Econômica Federal. As regras se aplicam para alguns tipos de financiamento, inclusive para o programa Minha Casa Minha Vida. As condições valem tanto para a pessoa física, ou seja, a pessoa que quer construir a própria casa, quanto para empresas que querem fazer novos empreendimentos. As novas regras beneficiam as famílias que têm a renda mais baixa e moram em cidades com até 50 mil habitantes. Com as novas condições, a ideia é facilitar os financiamentos para a compra de imóveis um pouco mais caros e evitar inadimplência. O que a gente estava verificando é que algumas dessas faixas, 1,5 e 2, você acabou tendo um comprometimento de renda na qual as famílias não conseguiam depois pagar. Então você teve uma racionalização, um estudo profundo e você chegou a essas conclusões. De novo, não muda nenhuma dinâmica profunda do programa, continua o mesmo. O que acontece é um ajuste para uma realidade onde você tem melhoras, temos eficiência. Para as cidades de 20 mil a 50 mil habitantes, o valor máximo do imóvel a ser financiado passou de 105 mil para 140 mil reais no Sul, no Espírito Santo e em Minas Gerais. Em Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o teto do financiamento subiu de 105 mil para 135 mil reais. Já no caso do Norte e do Nordeste, de 100 mil para 130 mil reais. Se o município fica em estados com imóveis mais caros, como o Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo, o valor máximo do imóvel a ser financiado sobe de 110 mil para 145 mil reais. Nas cidades menores, com menos de 20 mil habitantes, o teto do financiamento passou de 95 mil reais para os mesmos valores dos municípios, com até 50 mil moradores. Você tem algumas regiões que têm um PIB per capita maior e que efetivamente você fez uma reavaliação, basicamente isso, simplesmente reajuste de valores para realidades diferentes regionais. O banco também aumentou o valor do subsídio para financiamentos da faixa 2 em cidades com até 20 mil habitantes. O subsídio passou de 10 mil 545 reais para 11 mil e 600 reais, para quem tem renda familiar bruta de até 1.800 reais.